Decreto presidencial amplia o rol de atividades consideradas essenciais, mas liberação para barbearias e academias depende de estados e municípios. A decisão pegou de surpresa o ministro da saúde, Nelson Taich, que não sabia da mudança. É, bom, duas coisas. Primeiro, eu acho que faz sentido o governo estender o rol de atividades que são consideradas especiais, uma vez que a decisão agora de relaxar ou não esses isolamentos cabe aos estados e municípios por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho, por exemplo, que a academia é uma atividade essencial quando a gente sabe que obesidade é um grande fator de risco para essa pandemia. Agora, o presidente fazer isso, a revelia ou sem o conhecimento do seu próprio ministro da saúde e colocá-lo numa situação constrangedora dessas e inclusive vários bolsonaristas já subirem a hashtag Fora Taich, isso tudo mostra como o bolsonarismo gosta de criar confusão desnecessária no momento errado.